Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Esse daqui é um molde de um macacão daquela Baby Live Mini, só que ele é de frio e eu quero deixar ele de verão. Então, o que eu vou fazer? Aqui, no caso, ele é tipo uma manga morcego, né? Porque é manga, assim, inteira. Então, se você cortar ele aqui, ele vai ficar muito comprido, muito largo a manga. Então, aqui, nesse caso, eu vou subir mais ou menos dois centímetros aqui, tá? Eu tô só fazendo um chutômetro aqui. Dois centímetros. Desses dois centímetros, eu vim com a régua. Então, eu subi aqui, ó. Deixa eu fazer direitinho aqui, peraí. Ó, subi um centímetro, dois centímetros. Aí, depende aí do molde que você tá aí, tá? Aí, aqui, eu vou deixar, vou marcar mais ou menos aqui, os dois centímetros de ombro. Então, eu terminei aqui e aqui. Aí, eu venho aqui, pego minha réguinha de curva. Não tem a régua de curva, faz com uma xica, com alguma coisa, ó. Então, eu subi um pouquinho aqui e fechei aqui, tá? Agora, aqui embaixo, eu quero deixar ele bem curtinho. Porque depois eu vou pôr um punhinho. Então, o que que eu venho? Eu venho aqui, ó. E vou riscar aqui, tá? Então, ó, ficou esse tantinho aqui. E depois, se eu pôr um punhinho aqui, não vai ficar tão comprido. Vai ficar bem bufantinho, tá? Aqui, eu posso deixar o mesmo tamanho. E é isso. Aí, logicamente, que o das costas tem um pouquinho a mais aqui, né? Que eu só peguei a parte da frente. Que é onde você vai pôr o velcro ou o botão. Aqui, você pode pôr punhinho ou ribana. Aqui, também, punhinho ou ribana. Punhinho ou ribana. E esse daqui dá tanto pra menino quanto pra menina, tá? Então, é isso, gente. Só passei aqui pra dar essa diquinha. Depois, a gente vai montar um pra ver como que vai ficar, tá? Beijo! Tchau, tchau!